DJ Rubio tá hoje Adorado por elas como um semideus eu sou Dizem que eu vim do céu, mas mano eu vim de Salvador Fui guiado e abençoado pelo meu senhor E graças a papai do céu a minha voz estourou Então saca das naves, joga as e mil nas pistas Tipo filme fictício, robôzão futurista Já andei de bike, de longue, já fui skatista E agora é só com as naives pra balucinando as felina Bato de frente todo dia com a discriminação Do que vale querer ser bom, se tem fama de vilão Sigo o astuto na cautela, sem agir na emoção Na rota da vida do crime, eu parti na contramão Mas fico tá inconformado e me chama de bandido Não precisei roubar ninguém, suei e paguei por isso Realizo o sonho de muitos, fecho com quem tá comigo E na boca dos vagabundo é o poder destruindo Mas fala aí, fala aí o que vocês quiserem Agora o pai tá no jogo e tá brotando mulher Independentemente do que vem na sua mente Se tão falando pelas costas é porque o pai tá na frente Mas fala aí, fala aí o que vocês quiserem Agora o pai tá no jogo e tá brotando mulher Independentemente do que vem na sua mente Se tão falando pelas costas é porque o pai tá na frente Se tão falando pelas costas é porque o pai tá na frente Se tá falando pelas costas É o poder linha de frente DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Adorado por elas como um semideus eu sou Dizem que eu vim do céu, mas mano eu vim de Salvador Fui guiado e abençoado pelo meu ser